E esse aqui também é um belíssimo bumerangue, uma réplica de um bumerangue desse que está depositado aí em um dos museus da Austrália, cujo nome está aparecendo aí e o número de registro dele também. Modelo desenvolvido pelo descendente de aborígenes, Roy Barker. Eu vou mostrar agora para vocês o grupo desse belíssimo bumerangue. Uma das características dele é que você tem que jogar quase 90 graus do vento. R.B. Fumera.